Música Chegando com informações diretas de Brasília, eu já estou aqui no aeroporto Juscelino Kobichek em Brasília para trazer novidade para você que está assistindo esse vídeo, então presta muita atenção porque eu vou falar aqui sobre suspensão dos empréstimos consignados eu vou falar sobre o fim dos empréstimos consignados o fim do seu cartão de crédito, aquela dívida que tanto incomoda você e também as novidades do 14º salário Atravessei o Brasil inteiro para lutar por você que é aposentado, pensionista do INSS e amanhã nós teremos uma reunião muito importante na Comissão do Idoso onde eu vou representar milhares de aposentados e pensionistas do INSS falando sobre o tema tão importante que é o abono extra chamado 14º salário que eu vou dar mais detalhes durante essa reportagem e a primeira questão que nós temos que falar, muito importante é sobre o empréstimo consignado a medida provisória número 1106 também me trouxe aqui até Brasília para que ela não termine, não acabe pois a medida provisória número 1106 tem dado no dia 15 de julho, essa medida provisória ela chega ao fim e isso significa que quem pegou os 5% vai ficar mais uma vez em uma situação crítica vai ficar negativado, não vai conseguir fazer contrato novo muito menos aquela idade, ou seja, vai perder a sua liberdade financeira então eu vou estar aqui para brigar por essa medida provisória vou conversar diretamente com vários deputados inclusive o capitão Alberto Neto que é um dos repercussores dessa medida provisória o capitão Alberto Neto que trabalhou muito junto conosco para aprovar nós temos que trabalhar também para trazer essa medida provisória a margem dos servidores para a unificação do cartão ou seja, o fim daquele cartão de crédito que tanto incomoda você aposentado e pensionista você acha importante acabar com o cartão de crédito? coloca aqui no comentário se você acha importante realizar com o cartão de crédito pois dentro dessa mesma medida provisória tem uma medida que unifica o empréstimo consignado do cartão de crédito com o consignado normal isso significa acabar com o cartão de crédito e sobrar mais dinheiro no seu bolso se você acha importante sobre isso é bom que você esteja inscrito nesse canal porque aqui eu vou estar atualizando eu vou estar batendo de porta em porta os deputados explicando a importância desse tema que é legal e com certeza muito mérito tem o aposentado de acabar com o cartão de crédito na questão da suspensão dos empréstimos consignados é muito importante ser trabalhado porque dentro dessa mesma medida provisória número 1106 tem uma emenda que trata-se de suspender todos os empréstimos consignados durante 120 dias já pensou você que está assistindo esse vídeo ter a oportunidade de conseguir suspender o seu empréstimo consignado durante 4 meses é isso que eu vim aqui trabalhar a gente sabe de todas as dificuldades mas você me apoia nessa luta de suspender os empréstimos consignados passar lá para o final esses 4 meses esses 4 parcelas do seu contrato e você não pagar juros nenhum vou trabalhar nessa emenda onde o autor é o Ricardo Silva vou conversar pessoalmente com ele também para que isso seja aprovado conversar com vários outros deputados essa possibilidade é real ela existe e vou trabalhar e com certeza temos que falar aqui e mencionar do 14º salário dos aposentados e isso é muito importante pois o dia de amanhã que você está acompanhando aqui no canal eu vou estar representando a pessoa idosa, o aposentado e o pensionista na comissão do idoso falando sobre o 14º salário trazendo dados trazendo números para falar o quanto é importante essa aprovação do 14º salário vai ser trabalhada a questão de valores vai estar lá ou o ministro Paulo Guedes ou alguém do Ministério da Economia representando mesmo na comissão do idoso e se você gostou desse vídeo saber todos os detalhes que vai acontecer agora compartilhe esse vídeo deixe o seu like deixe a sua dúvida aqui no comentário o que você quer que eu mande o recado para os deputados em seu nome e aí